Música Antes de mostrar para vocês a feijoada francesa, a gente vai mostrar o nosso quarto Porque a gente veio a uma hora de Toulouse, a gente está pertinho de Carcaçone Também tem um vídeo no nosso canal de Carcaçone Que é a maior cidade medieval da Europa ou do mundo, né? Da Europa, uma das maiores do mundo E então a gente está na região desse prato que é bem típico daqui, né? Se vocês forem, por exemplo, em Paris, não sei se vocês vão achar esse prato Então a gente vai mostrar o nosso hotel e o nosso restaurante fica no nosso hotel Olha que maravilha! Prático! Estou sentindo o cheiro de vinho no ar também Beijão! Beijão! Aqui o nosso quarto, bom, o bicho já está ali se apossando da cama Mas olha só esse quartinho É bem o estilo chateau, né? Daqui da França E todo arrumadinho Olha a mesinha e a mala E tem a vista Tem um restaurantezinho ali embaixo Que não dá para ver as cadeiras ali E é bem charmoso, gente Parece que a gente estava antigamente Esses móveis antigos Agora o banheiro Eu preciso mostrar para vocês uma coisa Bom, aqui é o banheiro, né? Separado E aqui Olha só Ainda tem uma foto do banheiro Bem Bizarro Mas ele é super bonitinho, ó Pequenininho Mas top Gostei Então, a gente chegou aqui no restaurante Eu vou só dar uma mostradinha assim A gente, acho que é um dos últimos Quase os únicos clientes Mas porque está Essa época, né? Está fraco aqui o turismo Mas eu queria perguntar Antes de mostrar para vocês A feijoada francesa Eu queria que você explicasse aqui Para a gente O que é Como é essa feijoada francesa? Então, vamos lá Para começar A feijoada francesa É com feijão branco Então, é feijão branco Aquele feijão um pouco É um pouco maior, né? Mais longo Em seguida, ele é feito Geralmente, tradicionalmente Na gordura Do pato Então, ele é feito Com carne de pato E tem várias outras versões Eu até descobri uma versão Que é feita com outro animal Mas a versão tradicional É feita na carne de pato E na gordura do pato Então, o gosto dele É bem diferente da nossa feijoada Mas tem outras particularidades Também Aqui a nossa feijoada A gente come Acompanhada com arroz Com farinha Salvador é farinha Com couve Com couve Com laranja E tal Aqui não Aqui é só o feijão É A carne de pato E só Só Como se estiver esperando O arroz Ela está esperando Sentada, viu? Senta para esperar Porque não tem Não tem E aí a gente hoje Pediu justamente Essa especialidade daqui Né? Da França também Sobretudo no sul da França É porque não se come isso No norte da França Não se come No norte nem Paris Não é muito de lá Né? É de uma região mais Aqui do sul da França É uma delícia Mas, gente O prato é só isso Tá Vamos mostrar? Vamos lá Aqui Esse é o caçulê do Alex Ele vai mostrar aqui pra vocês Olha só, gente O cheiro, tá? Maravilhoso E a carne Essa Agora Essa feijoada, né? Esse caçulê Na verdade o nome Ele é feito nesse pratinho de barro, ó E vai gratinado no forno E esse aqui Ele é especial Porque ele vem com carne de pato E também com carne de cordeiro Então, é um caçulê aqui Diferente, né? Outra especialidade dessa região E você vai provar? Vamos provar Acho que tá aqui Mas não tem arroz, hein? Não, gente Então, olha só o prato É só isso aqui, ó Não tem mais nada Ai, meu Deus Gente O feijão, ele tá crocante No ponto Ele tá crocante Literalmente crocante e leve Ai, eu quero provar Não tá pesado Apesar dessa gordura Dessas carnes Ele tá leve Você morde assim, ó Ele croque, croque E é leve Muito bom Então, pra não dizer que não tem nada que acompanha Tem um pãozinho, tá? Se vocês quiserem um pão, ó O meu O meu é vegetariano Então, eu acho que vem só feijão, né? É Agora, o temperinho é que deve ser diferente Prova aí, hein? Mostra pra gente Olha, o meu veio no pratinho verde Será que é brasileiro? Hum Hum Prestou? É uma delícia Mesmo sem carne? Mesmo sem carne Ele é menos gorduroso Mas ele tem alguma especiaria Ele tem algum temperinho assim Diferente Do outro Você vai provar também o desse Aqui pra lá Também com um balde desse Eu acho que não, hein? Leva pra cocada Leva pra cocada Obrigado.